Música Música Bem quente, é isso que está Ventilador passado chefe Tá na boca! Música Música Eu queria falar com um homem Oh é isso que somos Charlie Charlie E que é nóis E que é nóis Charlie Charlie Música Música Let's go Idiota Esse não vai na praia Música 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 Aqui é Dr. Ivo-robo ORAA! Ronaldo! Beita! Iiii... 3 horas depois... Ele erró! Não pode ser uma pita e ser esvabal, X-X-X-X-X! Fez! Consegui! HAHA! E não esqueci de nada! HAHAHAHA! A... Wow! Oh! Wait a minute! Palhaço assando batata frita. 1, 2, 3... Interrompemos esse pro... Enquanto esquenta a disputa no Votatum, os candidatos estão baixando opções... Me perca-se pro... As acusações variam de destruir... Você pode botar a dominação enviando o TumAoTum pra 666 e conhecer o vencedor SabaSum. Este serviço é pago, esqueça de pedir a autorização dos seus pais. Acabooou! Aquele cão-cabeçado é gordo na TV. Ah, na geração de Almoneru. Música 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 Se inscreva no canal.